Olá turma, eu sou a professora Tatiane Cacimiro e estou aqui para uma aula de matemática, mas não precisa ficar nervoso porque vai ser uma aula super tranquila, super especial. Hoje nós seremos construtores, isso mesmo, construtores da matemática. Então vem com a gente que já já você vai descobrir o que vai acontecer. Você já viu uma obra? Bom, acho que todo mundo já viu uma obra, né? Elas são feitas de qualquer maneira ou precisam de cuidado e de atenção. Sempre que alguém vai construir alguma coisa, a pessoa precisa fazer o quê? Colocar tijolinho por tijolinho para que essa obra seja bem feita. E na matemática é a mesma coisa. A gente precisa ter cuidado e atenção para fazer as contas para que elas possam sair da melhor forma possível e bem certinhas, né? Afinal, ninguém quer nenhum prédio da matemática desabando por aí. Ai, gente, desculpa. É por isso que a gente precisa estudar, para que as nossas contas não saiam erradas e os nossos prédios da matemática não derrubem. E a gente está aqui hoje para isso, para a gente fazer algumas contas sobre objetos, pessoas e coisas. Preparados? Mãos à obra! Bom, pessoal, chegamos ao prédio que nós construímos. Eu e vocês somos os construtores desse prédio. Só que o nosso prédio agora já está habitado, já tem pessoas morando e essas pessoas têm seus bichinhos de estimação. A nossa tarefa de hoje vai ser contar quantos apartamentos tem em cada andar do nosso prédio, quantas pessoas têm morando nesses apartamentos e quantos animais essas pessoas têm. A gente vai começar primeiro com os apartamentos. Então, vamos lá? Eu vou escrever aqui para a gente se guiar. Cada janelinha do nosso prédio representa um apartamento. Então, a gente vai contando andar por andar para ver quantos têm. Lá embaixo, no primeiro andar, nós temos quantos apartamentos? Um. Segundo andar também? Um. Terceiro andar? Um. Cada andar tem um apartamento. Então, a gente pode colocar, como temos seis andares, seis apartamentos. E agora, o que a gente vai fazer? A conta. Vamos contar quantos apartamentos nós temos no total. Então, o nosso total de apartamentos é seis. Temos seis apartamentos no nosso prédio. Agora, vamos contar quantas pessoas temos morando em cada andar do nosso apartamento. Então, vamos escrever aqui pessoas. No primeiro andar, temos um casal de idosas. Duas. A gente anota aqui para não se perder. No segundo andar, temos uma família de quatro pessoas. Então, a gente vai escrever aqui quatro. No terceiro andar, temos um pai com seu filho. Então, são duas pessoas novamente. No quarto andar, temos um pai, uma mãe e uma criança. Três pessoas no total. No quinto andar, mora um pai, a mãe, a filha e uma neta. E no último andar, temos apenas uma moradora. Agora, nós vamos contar quantas pessoas moram no prédio no total. Vamos lá? Um, mais quatro. Cinco, mais três. Seis, sete, oito. Mais dois. Nove, dez. Mais quatro. Onze, doze, treze, quatorze. E mais dois. Quinze, dezesseis. Então, no total, temos dezesseis moradores. Bom, então a gente já descobriu que no nosso prédio temos seis apartamentos e dezesseis moradores. Agora só falta a gente descobrir quantos animais tem morando nesse prédio. No primeiro andar, temos dois cachorros. Então, a gente vai colocar aqui o número dois. No segundo andar, temos quatro peixes. Então, quatro. No terceiro andar, nós temos um porquinho da Índia e um coelho. Então, dois animais no total. No quarto andar, temos apenas uma tartaruga. No quinto andar, temos dois papagaios. E no último andar, nós temos três gatos. Três no total. Agora, vamos somar. Lembrando que a gente não está contando os animais por espécies. Estamos contando todos os animais do prédio. Então, vamos lá. Três mais dois, cinco. Mais um, seis. Mais dois, sete, oito. Oito mais quatro, nove. Dez, onze, doze. E mais dois, treze, quatorze. Então, temos quatorze animais no total do prédio. Bom, pessoal, nós fizemos esse exercício baseado numa imagem. Mas, se esse mesmo exercício estivesse escrito apenas num texto, sem uma imagem, o que a gente faria? Por exemplo, se estivesse... Foi construído um prédio e no primeiro andar moravam um casal de idosos. Eles tinham dois cachorros. Como é que a gente ia conseguir fazer nossas contas, sendo que não tem imagem? A gente ia escrever parte por parte. Primeiro apartamento, duas pessoas, dois animais. E a gente ia colocando apartamento por apartamento. Assim, a gente ia descobrir quantos apartamentos tem, quantas pessoas e quantos animais. E era só somar tudo e fazer a conta. Então, para qualquer exercício, basta a gente ir lendo, analisando e escrevendo para depois realizar a soma. Vocês viram como a matemática pode ser fácil e divertida? Basta a gente lembrar da construção e fazer tijolinho por tijolinho, parte por parte, para que as nossas contas saiam corretas e feitas de uma maneira bem simples e fácil. Bom, eu também vou deixar para vocês um desafio, que é que vocês continuem fazendo as suas contas, se baseando no que vocês têm aí na casa de vocês. Vocês podem contar os objetos que têm no estojo de vocês. Por exemplo, quantos lápis eu tenho no meu estojo? Quantas canetas? E ir separando objeto por objeto. Ou, outra dica, vocês podem contar os brinquedos de vocês. Ou então, quantas casas eu tenho na minha rua? Quantos prédios? Quantas lojas? E assim vocês vão conseguir aprender e se divertir ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam se cuidando. E que nós possamos nos ver na próxima obra. Quer dizer, na próxima aula. Tchau, tchau.